Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês e estamos juntos aqui para mais uma aula de história. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom falar de história e eu estou muito feliz em estar aqui de novo em mais um encontro. Gente, eu preciso me apresentar, eu sou homem, eu estou sentado, eu sou negro, eu tenho cabelo cortado bem baixo, eu tenho um pouco de barba, um pouco de bigode e estou vestindo uma camisa de frio, está frio aqui hoje, preta, estou sentado e atrás de mim tem uma série de logos institucionais, tanto da Prefeitura de Feira quanto da Secretaria de Educação e escrito a frase Caminhos da Educação. Bem, e os caminhos da educação, eles continuam nos levando até a China antiga. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre a construção das civilizações, as dinastias que governaram a China, a gente falou sobre algumas invenções chinesas, o macarrão, o papel, a gente falou como o período dos estados combatentes, que os governantes da China ficavam brigando entre si, até que chegou a dinastia Qin e unificou toda a China e estabeleceu ali um grande império, um império que durou milhares de anos depois disso. Mas isso é assunto para o nono ano. Hoje a gente vai focar, continuar focando na China antiga. E eu preparei algumas questões para a gente responder aqui juntos. Primeira questão, o que são dinastias, sinto três dinastias que governaram a China antiga. Sinto algumas invenções chinesas que ainda são utilizadas no dia de hoje. O que foi o período dos estados guerreiros? E sinto algumas fontes históricas que nos permitiram conhecer a China antiga. Bem, o que são dinastias? Eu já expliquei na aula passada que quando um governo real está passando de pai para filho dentro de uma família, a gente diz que a gente está tendo uma dinastia. Na dinastia Shang, a coroa passava de pai para filho dentro da família Shang. Quando outra família sumiu, começou uma outra dinastia. Bem, e aí eu pedi também que vocês apresentassem três dinastias que governaram a China. Bem, a resposta mais fácil, mais tranquila, não era falar da dinastia Shang, da dinastia Azul e da dinastia Din. Que são as três dinastias que a gente conheceu na aula passada. Há várias outras, como eu coloquei. A história da China é imensa, está durando 4 mil anos. Então, se você for na internet fazer uma pesquisa, você vai descobrir que eles têm várias outras dinastias. Mas bora focar nessas três. Então, repassando, o que é dinastia? Dinastia é quando você tem uma sucessão de poder dentro de um reino que vai passando dentro de uma família. Cite algumas invenções chinesas que ainda são utilizadas no dia de hoje. Bem, a primeira que vem à cabeça é o macarrão. O macarrão, que eu até coloquei a imagem lá no slide para vocês, né? Que é uma invenção chinesa e está muito presente, com certeza, na vida da gente, né? Quem não gosta de uma boa macarronada? E até entre nós, né? Uma coisa que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil hoje é o famoso yakisoba. Tem gente que gosta, né? De, no sábado de noite, comer aquele pratão de yakisoba que vem com camarão, que vem com frango, com carne. Ou até fazer em casa, né? Pega aquele macarrão de miojo, corta lá os legumes, põe um pedacinho de carne, molho, pá. Dá para fazer yakisoba em casa também. E é um macarrão, é uma invenção chinesa. E o yakisoba é um prato chinês que a gente gosta muito. Outra invenção chinesa que é muito presente são os fogos de artifício. A pólvora é uma invenção chinesa. E a pólvora, a gente sabe, é um elemento central, né? Para você fazer um fogo de artifício. E, assim, a pólvora tem a função tanto de entreter, de divertir, quando você faz fogo de artifício, quanto tem a função militar também muito importante, né? Ela era muito importante para a China. Na defesa, você fazer uma arma baseada na pólvora. Era uma grande vantagem em relação aos inimigos. Outra invenção chinesa usada até o dia de hoje é a bússola. Está certo que hoje a gente usa mais o GPS, né? Mas quem navega ainda usa a bússola no caso de necessidade. O leme do navio é uma invenção chinesa também. O leme é aquela pecinha que fica bem no finalzinho do navio, que serve para fazer o navio ir para um lado e para o outro. Também é uma invenção chinesa. Então, citei o quê? Citei o leme do navio, citei o macarrão, citei o fogo de artifício, a pólvora. Tudo isso é invenção chinesa. O que foi o período dos Estados Guerreiros? O período dos Estados Guerreiros foi um momento, durante o século V, no qual uma série de estados dentro da China faziam guerra entre si. Eu expliquei. A Dinastia Azul implantou um regime que dividiu os territórios entre os parentes do rei. E o que aconteceu foi que esses parentes do rei começaram a disputar entre si para saber quem era o mais poderoso, quem ia ter a hegemonia sobre os outros. E, durante o século V, houve uma série de guerras na China, no período sangrento. Uma invenção desse período é a besta. Besta é uma arma, tipo um arco e flecha, só que ela é montada sobre uma estrutura. Então, pesquise no Google depois, besta, e foi inventada nesse período na China, no século V a.C. Na Europa, só vai ser inventada milhares de anos depois. Mas é uma arma inventada nesse período. E técnicas de cultivo de arroz também foram desenvolvidas durante o período dos Estados Guerreiros, que foram fundamentais para que a Dinastia Qin conseguisse derrotar os outros. Uma coisa também interessante, pessoal, que eu não falei na aula, que a gente pode comentar aqui, desse período dos Estados Guerreiros, é que teve um desenvolvimento artístico muito grande nesse período. O que acontecia? Os Estados faziam guerra uns contra os outros, e eles acabavam tomando o bronze e a seda e a jade um do outro. E aí acontecia que, quando o Estado estava tendo vantagem sobre o outro, ele acumulava muito, muito bronze, muita jade, muita seda. E aí ele se aperfeiçoava nas técnicas de trabalho desses materiais, e muitas das riquezas culturais da China, das grandes obras, das grandes... Vocês podem pesquisar no Google depois, se quiserem, foram criadas nesse período. Então, o período dos Estados Guerreiros é quando as famílias que governavam os territórios da China acabam guerreando entre si durante o século V antes de Cristo. Sinto algumas fontes históricas que nos permitiram conhecer a história da China. Eu citei alguns registros em papel, porque a China inventou o papel. Há, no caso da dinastia Shang, casca de tartaruga, há os mausoléis que permanecem. E o interessante da história da China é que eles escavam muito no território chinês, e muitas coisas eles ainda vão descobrir. Tem muita coisa sendo descoberta, muita coisa que lá de milhares de anos atrás, os chineses estão escavando e descobrindo. Porque a China hoje é uma potência econômica. Eles estão sempre construindo prédios, construindo metrôs, construindo grandes obras. E, nesses processos, eles vão descobrindo coisas. Bem, eu tenho algumas dicas para vocês, para se aprofundar na história da China, na cultura chinesa. Um é que vocês assistam a esse desenho animado aqui, que, para mim, é um dos desenhos que eu mais gosto. Até hoje eu assisto de vez em quando. Avatar, Lenda de Yang. Não é um desenho que fala da história da China, mas ele mostra muito o modo de pensar do povo chinês, o modo de encarar a vida, o modo de... E vale a pena assistir. Não porque seja real, né? A gente sabe que um menino controla fogo, água, vento e ar não existe. Mas entender como é o modo de vida na China, eu acho que esse desenho é bem bacana. E é um desenho maravilhoso. Outro é Mulan, né? Que eu acho que muita gente já assistiu, da Disney, né? Que também é uma história bem bacana, que fala de uma jovem que arrisca a vida por amor à família e à pátria, né? É quase uma marectéria, né? Chinesa. Vale também a pena assistir. Vocês vão ter uma visão um pouquinho da China imperial assistindo a esse filme. E o Avatar, no desenho animado que eu falei, quem não gostar de desenho tem também o filme, né? O Último Mestre do Ar. O filme não é tão bom quanto o desenho. Eu prefiro o desenho. Mas o filme também vale a pena assistir. É isso, minha gente. Essa é a nossa... Ah, e tem mais um. Tem a Jornada da Vida, o Rio Ianzê. Essa é uma reportagem que passou no Fantástico há um tempo atrás. Eu não podia terminar sem falar disso. Vale muito a pena. Eu já ia me esquecendo. Vale muito a pena assistir. É muito bacana. Tá no Google, vale a pena procurar. Tá no YouTube, é fácil de achar. É isso, minha gente. Essa é a nossa aula. Meu, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a civilização chinesa. Não parem de pesquisar, porque tem um mundo... Na internet tem um mundo sobre a cultura chinesa. Assistam os filmes, vejam o material que eu passei, que vai ser produtivo para vocês. Um abraço. Tchau.